Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Tecnologia ajuda no trabalho contra a corrupção eleitoral. O Comitê Anticorrupção é lançado em Belém. Lançado também o Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. A professora Márcia Bentes fala sobre o curso de Medicina. E a exposição marca a trajetória de Walter Bandeira em Belém. Hoje é quinta-feira, 1º de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. E vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o combate à corrupção eleitoral. A tecnologia é a grande aliada das eleições deste ano. Aplicativos para dispositivos móveis e sites permitem que os eleitores conheçam os candidatos, descubram seu local de votação ou denunciam crimes eleitorais. Uma das ferramentas é o aplicativo Pardal, que já está disponível no Pará. Em menos de duas semanas, um resultado expressivo. Quase 400 denúncias feitas pelo aplicativo em todo o Estado. Na plataforma, a população pode denunciar crimes, como irregularidades na propaganda eleitoral, uso da máquina pública e compra de votos. O aplicativo Pardal é um aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral para facilitar o envio de denúncias relacionadas ao período eleitoral. O Tribunal Regional do Pará conta com uma equipe de voluntários, que faz a triagem das denúncias recebidas para depois encaminhá-las à Justiça Eleitoral. Como em anos anteriores, o TRE conta com a parceria da CNBB. Então, uma equipe da CNBB atua no recebimento das denúncias, pelos vários meios com que essa denúncia pode chegar. Ao registrar uma denúncia, ela fica na base de dados do sistema e passa, primeiramente, por essa equipe de voluntários da CNBB, que está atuando em parceria com o TRE. Essa equipe vai fazer, então, uma triagem inicial, onde ela vai identificar. Por exemplo, ela vai eliminar as denúncias que sejam identificadas como trotes ou que não sejam sérias. E aquelas denúncias realmente válidas, identificadas por essa equipe, são encaminhadas ao Tribunal, para os cartórios eleitorais. A plataforma está disponível em formato de aplicativo para os sistemas Android e iOS. E também pode ser acessada pelo site do Tribunal Eleitoral do Estado. Nela, o usuário tem também a possibilidade de fazer uma denúncia sigilosa. A pessoa precisa registrar os seus dados, mas ela tem a opção de marcar e que esses dados fiquem anônimos e os dados vão ser preservados. Desde que já entrou em vigor, a plataforma já recebeu denúncias da capital paraense e de nove municípios do Estado. Pelos números que a gente tem, das origens em que essas denúncias chegam, a gente já percebe, como era de se esperar, que o aplicativo é a principal fonte, a principal origem das denúncias está sendo feita através do aplicativo para dispositivos móveis. Com, digamos assim, mais de 90%. A gente tem também o meio do 0800, o telefone, e tem também o acesso direto no site do TRE. Mas a gente já percebe como é a tendência atual, que é realmente pelo uso de dispositivos móveis, que traz essa facilidade maior, de acesso fácil para a maioria das pessoas. A Justiça Federal concedeu liminar pedida pelo Ministério Público Federal e ordenou ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente que suspenda os efeitos da licença de operação da usina de Belo Monte por desobediência da Norte Energia S.A. às condições do licenciamento em Altamira, no sudoeste do Pará. A decisão foi divulgada ontem. De acordo com o MPF, a empresa deveria ter concluído a implantação de 100% do esgotamento sanitário e abastecimento de água de Altamira desde julho de 2014, mas as obras não teriam sido concluídas. O IBAMA informou que vai recorrer após analisar a decisão. Já a Norte Energia disse ainda não ter sido notificada sobre eliminar. A empresa alega que as ligações do sistema de esgotamento sanitário com as residências da cidade deveriam ser de responsabilidade da Prefeitura de Altamira. Ainda falando de combate à corrupção, o Comitê Estadual foi lançado na última segunda-feira e contabilizou mais de 250 denúncias em apenas três dias de funcionamento. Com 16 anos de existência, o Comitê apresenta grandes resultados no combate à corrupção eleitoral. A todo instante, voluntários treinados recebem ligações de denúncias ou dúvidas dos eleitores. Em apenas três dias de funcionamento, mais de 250 denúncias foram feitas. E a estimativa do Comitê aponta que até o final das eleições, esse número deve chegar a 5 mil. Nós estamos aí com um número de denúncias, assim, para mim, alarmante, né? Porque quanto mais os anos se passam, na minha cabeça, na minha concepção, e meu desejo é que essas denúncias pudessem diminuir. Mas pelo andar do recebimento de denúncias, nós vamos chegar nas eleições com mais 5 mil denúncias, né? Porque é muita denúncia, é muita denúncia chegando. As pessoas podem ligar para denunciar ou mesmo esclarecer dúvidas quanto ao que pode ou não acontecer durante o período eleitoral. Então está configurada a compra de votos, né? E a compra de votos se dá por várias coisas, né? Entre elas está a promessa de emprego, né? A troca de voto por cesta básica, material de construção, consulta médica, uma coisa que acontece muito, né? Distribuição de dinheiro, distribuição de qualquer outro benefício, e entre eles está também a questão, uma das denúncias que está sendo muito comum aqui, é a compra de votos em troca de gasolina, né? E uma outra denúncia muito grave, que eu acho seríssima, e que a população tem que nos ajudar a combater, é justamente o uso da máquina administrativa, que é também uma forma de prática de crime eleitoral. Desde que começou em 2000, o Comitê Estadual de Combate à Corrupção vem apresentando bons resultados, que vão desde a responsabilização por crimes políticos, até o afastamento e a cassação de candidatos, e o principal, a crescente participação dos cidadãos nas denúncias. O Comitê tem uma importância enorme, né? Pelo fato da CNBB Nacional ser uma das organizadoras, das lutadoras, da que teve a iniciativa de que nós tivéssemos uma lei, que é a Lei 9.840, que é uma lei de combate à corrupção eleitoral, e nós, aqui no Estado do Pará, termos, a partir da aprovação da lei, que foi em 1999, entrarmos na luta pela ética na política, e, sobretudo, combatendo as práticas criminosas que são praticadas durante esse período, principalmente nesse período do pleito eleitoral. Uma ação civil do Ministério Público Federal no Amapá cobra da União do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte e do Governo do Estado do Amapá a realocação de seis aldeias indígenas que estariam sendo diretamente prejudicadas com as obras de pavimentação da BR-156, na região entre Calçoene e Oiapoque, no trecho norte. A realocação das seis aldeias, além da finalização de obras de outras três, estão previstas desde 2005, na licença de instalação para a rodovia, como a estrada passa pelo meio das terras indígenas, o Governo do Estado e, posteriormente, o DENIT, deveriam construir casas, centros comunitários, escolas e postos em áreas próximas. No mês de junho começou a valer, aqui no Brasil, a lei que permite multa a quem dirigir ciclomotores sem autorização. Por isso, as autoescolas têm o prazo de um mês para começarem a oferecer os cursos de formação para estes condutores. Os centros de formação de condutores terão até o dia 1º de outubro para se adequarem às normas do Conselho Nacional de Trânsito. A regularização das chamadas cinquentinhas obriga as autoescolas a expedirem a autorização para conduzir ciclomotor. O prazo foi estendido para que os centros tenham tempo de adquirir os veículos e atendam às exigências para cursos teóricos e práticos, incluindo ainda o uso de simulador. No Pará, a fiscalização será feita pelo Departamento de Trânsito do Estado. O Amapá celebra duas grandes datas no mês de setembro, a independência do Brasil no dia 7 e a criação do território federal no dia 13 para comemorar uma programação diversificada envolvendo desfiles cívicos, concursos de bandas e exposição e vendas de artesanato está sendo previsto para o local. A programação começa hoje na Praça da Bandeira com a exposição de artesanatos, palestras e concursos de bandas marciais e de fanfarras. Os pontos principais serão os desfiles tradicionalmente realizados nos dias 7 e 13 de setembro. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor, as vendas no setor de supermercados aumentaram 0,66% em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, os preços que mais subiram foram do feijão com 29,17%, o do leite com 18,14% de reajuste e o do queijo mussarela com altas de 14,36%. Enquanto isso, alguns produtos comercializados nos supermercados tiveram queda nos preços, como a cebola com 36,11% a menos, a batata com queda de 23,55%, o papel higiênico e o shampoo com queda de 4% no valor comercializado nos últimos 12 meses. E vamos voltar a falar sobre as eleições. As eleições que escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores terão o primeiro turno no dia 2 de outubro. Nos municípios de Ananindeua, Santarém e na capital paraense, existe a possibilidade de haver segundo turno com votação no dia 30 de outubro. O trabalho de preparação do Tribunal Regional Eleitoral se intensifica. Um trabalho que envolve vários profissionais e etapas. Além dos quase 18 mil voluntários que atuarão como mesários nas eleições paraenses, há também os técnicos de urnas, que estão em capacitação nesta semana em Belém. O TRI está em execução, especificamente agora processando o final dos registros de candidatura, a parte de julgamento, avaliação, recursos, e também entrando na parte técnica, que é justamente a capacitação dos técnicos que vão atuar na eleição. A gente sabe que a capacidade do tribunal é limitada, e para atender mais de 17 mil sessões no Estado, o TRI precisa recrutar cerca de 850 técnicos que atuarão de hoje até o final das eleições. São 850 pessoas, com a responsabilidade de estarem aptos a resolver problemas técnicos nas urnas. Nesta semana nós estamos fazendo treinamento dos nossos técnicos de urna, os técnicos de urna que vão prestar apoio às zonas eleitorais no interior, e nesses dias de treinamento, serão três dias, eles aprendem a preparar as urnas eletrônicas, colocando nas urnas os dados dos candidatos, dos eleitores, das sessões eleitorais, além também dos procedimentos de contingência, para uma eventual troca e substituição de urna eletrônica no dia da eleição. Rani Clay faz parte do grupo de pessoas que trabalharão nas eleições 2016. Será a nona vez que ela se disponibiliza para o serviço. Para mim é muito importante para a sociedade, porque o resultado da eleição é obtido rápido, no mesmo dia você consegue ver o resultado de tudo, e então é diminuir todo o trabalho de uma eleição manual. O processo de trabalhar com urna eletrônica é muito seguro, muito bom, e não acontece nenhum imprevisto. Acontecem coisas muito simples, triviais, que a gente resolve, nunca foi preciso substituir uma urna eletrônica por uma de lona. Nas eleições de outubro, 1 milhão e 300 mil pessoas de 22 municípios do Pará escolherão seus candidatos pela votação biométrica. Um total de 25% dos eleitores paraenses. O número dobrou, eram 12,5%, agora nós fizemos 25%. O TRE vem nesse ritmo, a cada bienio ele vem dobrando essa quantidade. O próximo a expectativa é 50% e assim por diante, com expectativa de término do Brasil inteiro em 2020. Belém ainda não vota biométrico, Belém deve começar o biométrico a partir da nova abertura do cadastro em novembro. Mas a Ananindeua, que faz parte da região metropolitana de Belém, Marituba e Castanhal, Barca Arena também, já votam biometricamente. Então, nesses municípios é muito importante que os eleitores compareçam para votar um pouco mais cedo, porque a biometria agrega segurança na hora de votar, no entanto, torna o procedimento um pouco mais lento. Acho que o mais importante não é a velocidade, sim, é a segurança do voto. As mudanças no processo das eleições 2016 estão ligadas aos avanços da tecnologia. Para conhecer os candidatos ou na hora de votar, aplicativos e sites podem ajudar, inclusive para descobrir seu local de votação. Tanto no site do TRE do Pará, quanto no site do TSE, ou através dos aplicativos, o aplicativo Onde Voto, que pode ser baixado tanto para o iPhone quanto para o Android, que diz exatamente o local onde ele vai votar. E ainda falando do estado do Amapá, que registrou mais de 1.200 acidentes com animais venenosos, desde o ano passado. A Coordenadoria de Vigilância e Saúde informou que entre os casos estão 859 picadas de cobra e 314 de escorpião. A maioria dos acidentes registrados foram causados por cobras, escorpiões e aranhas, somando 1.223 casos desde o início de 2015. O alto índice de acidentes e a queda na quantidade de soros para tratamento das picadas, convocaram um treinamento com profissionais de postos e hospitais. O objetivo é identificar as espécies peçonhentas, os sintomas de cada veneno e o tratamento médico imediato mais adequado. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp, o número 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, a professora Marcia Bentes fala sobre o curso de Medicina e a exposição marca a trajetória de Walter Bandeira em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o trabalho infantil. Na última segunda-feira, o Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente lançou o Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. De acordo com o Diese Pará, em um universo de 2 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos, 200 mil estão em situação de trabalho e a maior parte sem remuneração. Esses dados colocam o Pará como o estado da região norte com o maior índice de trabalho infantil, o que traz à tona um tema já bem antigo, que é a erradicação do trabalho infantil. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a Angelina Valente, ela é conselheira estadual do Conselho da Criança e do Adolescente. Conselheira, muito obrigada por estar aqui conosco. Todas essas discussões trouxeram à tona o Plano para Erradicação do Trabalho Infantil. É um prazer também estar aqui, eu agradeço esse momento. Realmente, a elaboração do plano, que foi feito com o Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho do Adolescente, num conjunto de ações integradas com instituições governamentais e da sociedade civil, vem discutir, vem trazer à tona este problema que não é de hoje, mas que nós tivemos um aumento considerável no ano de 2014 dessas crianças em trabalho insalubre, dentro das piores formas do trabalho infantil. Agora, o Pará já tinha assinado, o Estado já tinha assinado um plano de erradicação de todas as formas de trabalho infantil até 2016. Infelizmente, a gente não conseguiu cumprir com isso. A partir de agora, o plano tem vigência até 2019. É o que se pretende nesse momento? É o que se pretende, até porque nós vamos trabalhar sete eixos norteadores, sete eixos para a gente, de fato, discutir, mobilizar, sensibilizar a sociedade de uma forma geral, para que a gente tire essas crianças desse trabalho infantil, que a gente veja a condição dela dentro deste processo de violação de direitos. E aí o plano, com esses sete eixos que vem tratar da promoção, da sensibilização, da proteção, vem também trazer a mídia como um grande parceiro nesse processo da comunicação, vem fortalecer também a família, que é um ponto fundamental para que a gente consiga tirar essa criança de dentro deste trabalho e deixá-la, de fato, dentro da escola, com seus direitos garantidos, para poder brincar, para poder viver uma infância feliz e ser um adulto também preparado para um mercado de trabalho digno, para que ele possa desenvolver suas competências dentro deste processo. Então, o plano vem justamente trabalhar para o objetivo da erradicação do trabalho infantil. Agora, o fórum é a junção de diversas entidades, instituições e a sociedade civil. E o plano é resultado dessa junção, dessa união também? Isto mesmo. Nós temos hoje 42 entidades que compõem o fórum, sendo que das 42, nove fazem parte da coordenação colegiada. E temos a sociedade civil. Nós temos hoje o SEDECA em Maús, que também faz parte deste processo, que é um centro de defesa. Nós temos as entidades governamentais, como secretarias, a FAZEPA, o próprio Conselho Estadual. Temos a DRT, que é de fundamental importância por ser a grande fiscalizadora. Temos o Ministério Público do Trabalho. Temos os órgãos também da educação. Inclusive, hoje, nós estamos trabalhando junto com a OAB e a SEDUC, a capacitação de multiplicadores dentro das escolas, para a gente também já detectar crianças que estão no processo de trabalho infantil e que têm dificuldades de frequentar a escola, algumas até com evasão. Então, isto já faz parte do plano, já é uma atividade do plano, para a gente enfrentar o problema que é o trabalho infantil no Estado do Pará. Agora, para que a gente possa finalizar, conselheira, como é que as pessoas podem conhecer o plano? Como é que as pessoas podem também trabalhar esse plano? O plano foi lançado agora na segunda-feira. Ele já foi repassado a vários municípios, aos secretários de assistência social dos municípios. Nós estamos com este plano também no fórum. A secretaria executiva do fórum funciona na Secretaria de Assistência Social, na CEASTE, aqui na Goiânia José Malché. Então, a entidade que desejar ter acesso a este plano, para que possa, junto com a gente, trabalhar essa erradicação, é só solicitar, faça um ofício até a nossa secretaria, secretaria executiva do fórum paraense de erradicação do trabalho infantil. E aí, com certeza, a gente vai poder estar fornecendo, estar colocando esse plano em ação. Conselheira, muito obrigada por suas informações. Parabéns ao fórum por esse importante trabalho e que a gente possa, cada vez mais, conseguir parcerias para fazer acontecer a erradicação do trabalho infantil. Eu também só tenho a agradecer e, realmente, fazer um apelo à sociedade. Vamos combater, vamos denunciar. Se você detectar, souber de alguma situação de exploração do trabalho infantil, é só ligar para a Delegacia Regional do Trabalho, a DRT, ou ao Conselho Tutelar, que também é uma porta de entrada de toda e qualquer violação de direito de crianças e adolescentes. E o trabalho infantil é uma violação de direito. Muito bem, muito obrigada, conselheira. Então, é isso. É importante que as pessoas façam as suas denúncias, participem disso. O maior fiscal é a sociedade. E a exploração do trabalho infantil é uma destruição de sonhos, é uma destruição de futuro. Então, que todo mundo possa fazer a sua parte, possa também denunciar. Carolina Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. Até o final do ano, cerca de 88 mil famílias em todo o estado do Pará podem deixar de fazer parte do programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de 10% a 65% na conta de energia. A perda do recurso ocorrerá caso os usuários não atualizem os dados sociais do Cadastro Único, junto aos Centros de Referência e Assistência Social, os CRAs. Esses dados devem ser atualizados de dois em dois anos pelos usuários. Para verificar se precisam fazer a atualização do Cadastro Único, os cidadãos devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social. O número é o 0800 707 2003. O Pará possui cerca de 614 mil famílias cadastradas no projeto Tarifa Social. De acordo com dados da Concessionária de Energia, mais de 18 mil famílias já perderam o recurso em todo o estado do projeto, por não atualizarem os dados junto aos CRAs. Para estes casos, a Celpa alerta que o benefício pode ser reativado a qualquer tempo. Estes usuários podem procurar os CRAs mais próximos de sua residência para efetivar a atualização cadastral. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o trabalho do profissional da saúde, especificamente o médico com a professora Márcia Bentes. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A professora Márcia Bentes, que é especialista em recursos humanos, está mais uma vez aqui conosco para tirar dúvidas sobre uma profissão. E hoje o nosso tema é medicina. Professora, vamos começar esta entrevista falando um pouco sobre o que a pessoa deve ter em mente em relação a essa profissão quando ela almeja ingressar na universidade para se tornar um médico. Medicina é a ciência que investiga a natureza e a causa das doenças humanas. E procura a cura e a prevenção para essas doenças. O curso de medicina é um dos cursos mais desejados e talvez o mais concorrido em todo o Brasil. Então, quem deseja ser médico precisa entender que por trás daquela carreira bonita, daquela pessoa sempre muito atenciosa, existe uma pessoa que precisa despender muito esforço, porque o processo seletivo já é muito concorrido. Às vezes até desumano, né? Tantas pessoas concorrendo por uma vaga. Após aprovado, ele passa pela graduação mais extensa, que tem no mínimo seis anos, né? E aí ele se forma médico generalista. Para ter uma especialidade, ele precisa se submeter mais um período de estudo, que costumam chamar residência médica, que é um período de dois, três ou quatro anos. O médico também precisa, para exercer a medicina, ter o seu registro no conselho de medicina, o CRM. Então, ele pode atuar em consultórios, em clínicas, em hospitais, em empresas, no serviço público. E ele precisa ser também aquela pessoa que o tempo todo está estudando, pesquisando, né? Porque o médico também atua em atividades de pesquisa e ensino. Ele também pode ser um profissional que atue na área acadêmica. Então, ele precisa estar o tempo todo pesquisando, ensinando, né? E tomando o pé das novas tecnologias, novas drogas existentes no mercado, os novos procedimentos. Então, o médico o tempo todo precisa estar atualizado. Então, é uma carreira difícil, que muitas vezes é bem remunerada, mas que é interessante que o médico entenda que nem sempre ela é exercida nessas condições tão favoráveis. Às vezes, as condições são bem adversas. Às vezes, o salário nem sempre é compatível com o esforço, né? E com a jornada de trabalho muito longa, muito extensa, que os médicos precisam se submeter. Mas, quem exerce sua profissão com amor, né? E com dedicação, com certeza, fica muito feliz e muito motivado. A senhora falou no início, professora, que por trás da pessoa atenciosa, né? Que é o médico, sempre com todos. Então, a gente pode falar, assim, de um perfil pessoal da pessoa que deseja ser um médico ou uma médica. Como é que a gente poderia falar nesse sentido? Porque ser médico é lidar justamente com pessoas em situações de vulnerabilidade, por conta de doenças, enfim. Como é que a senhora traçaria um perfil de um jovem que gostaria de entrar? O que ele tem que ter em mente sobre as situações com as quais ele vai lidar, né? Durante a profissão, antes de ingressar na carreira. Bom, ele precisa gostar muito de estudar. Isso é primordial. Primordial. Para ser médico, precisa gostar muito de estudar. Precisa gostar de pessoas, né? Seu público-alvo são as pessoas. Precisa ser ético, precisa ter responsabilidade, né? E precisa o tempo todo buscar novos conhecimentos. Tem que ser aquela pessoa que goste de trabalhar também, que queira trabalhar, porque as jornadas são longas. Então, quem quer fazer essa carreira, precisa entender que vai abdicar de muito da sua vida pessoal e social para poder se tornar um profissional de valor e de respeito na sociedade. Agora, em relação à carreira, né? A senhora falou sobre a formação acadêmica, em seguida, após a graduação, tem a residência médica para se tornar um médico generalista. Mas tem aqueles médicos que são especialistas, né? Como oftalmologistas, cardiologistas, ou seja, que são especialistas em determinada parte do corpo, em determinada doença, né? Como é que funciona essa formação depois da graduação? Após a graduação, então, ele também precisa se meter alguns processos seletivos, né? Porque o número de vagas em residência são bem restritos. Igualmente, como é vagas para mestrado e doutorado, as vagas de residência, elas são restritas. Então, muitas vezes, o médico graduado, já na condição de médico generalista, precisa esperar algum tempo até ingressar numa residência para poder, então, se especializar, né? E, normalmente, algumas profissões, algumas especialidades têm sua sociedade, que, por exemplo, sociedade de cirurgia plástica, sociedade de cardiologia, né? Que também vai titular esse especialista para que ele possa atuar na área. Agora, além de poder trabalhar em hospitais públicos, né? Para os quais, em alguns casos, deve haver concurso público, né? Além dos hospitais públicos e de clínicas, o médico também pode abrir seu próprio consultório como um profissional liberal, né? Ele é, ele tem essa opção de ser um profissional liberal, né? Atender em um determinado período do dia no seu consultório, pode também trabalhar em hospitais, fazendo cirurgias, pode ministrar a aula, então, ele também pode abraçar a carreira acadêmica e fazer os seus plantões noturnos de final de semana, então, quer dizer, as opções são muitas, né? Cabe a ele conciliar aquilo que for mais conveniente, né? Para que ele possa poder desfrutar não só da sua profissão, mas também do convívio social e familiar. Agora, como a senhora disse, é uma profissão que a formação exige que a pessoa disponibilize de bastante tempo e muita dedicação. Nesse caso, uma pessoa que precisaria trabalhar concomitantemente à formação acadêmica, essa profissão não seria tão adequada, né? A gente pode dizer que o curso de medicina, mesmo em faculdades e universidades públicas, ele também exige que a pessoa tenha um certo recurso para manter o curso. Verdade. Essa é a profissão que dificilmente ela possibilita a pessoa fazer o curso e trabalhar, especialmente se for numa atividade diferente, porque requer muita dedicação. O curso, por si só, já é muito extenso, né? Tem a durabilidade de, no mínimo, seis anos. Então, trabalhar, estudar, fica impossível. Então, é necessário que a família possa arcar com os recursos deste curso, do estudante que está cursando medicina para poder possibilitar que ele se dedique integralmente aos estudos. Tá certo. Muito obrigada, professora, pelas suas informações. Nós entrevistamos a professora Márcia Bentes, que é especialista em recursos humanos e está agora todas as quintas-feiras conosco aqui falando sobre uma determinada profissão. Se você tiver dúvidas, você pode enviar a sua sugestão pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professora Márcia. O projeto Xingu, implantação do programa de ações integradas e referenciar de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, organizou o segundo seminário violência sexual e grandes obras. O segundo seminário sobre violência sexual e grandes obras conta com a presença de autoridades locais e do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual com sede em Brasília. O objetivo do evento é retomar a articulação das redes locais, regionais e nacional para avaliação dos procedimentos, políticas e formas de atuação adotadas nos últimos anos na busca de garantia dos direitos sexuais de crianças e adolescentes e também traçar novas metas para combater esse crime. A intenção é a gente pensar como essa trajetória de uma grande obra influencia de diferentes maneiras em cada etapa da grande obra. Nós estamos agora no período de desmobilização de Belo Monte, período de redução do seu quantitativo drasticamente de pessoas que estão lá e isso influencia todo o território do município e da região como um todo. E como é que isso vai influenciar a criança e o adolescente? A nossa discussão aqui é da violência sexual como um carro-chefe, porque ela é o que mais aparece, ela é o que torna mais visível e que chama mais a atenção do poder público, da opinião pública, mas existe uma série de outras vulnerabilidades e violências que vêm também em decorrência de uma grande obra que a gente vai discutir ao longo desses dois dias. O primeiro encontro aconteceu em abril de 2014. Hoje busca efetivar políticas públicas no contexto de grandes obras de infraestrutura e apropriação de recursos naturais existentes em diversas regiões do país, com especial incidência sobre a Amazônia. Esta juíza do Tribunal de Justiça do Estado enfatizou que a escola tem um papel essencial para combater a violência sexual contra crianças, tanto na prevenção quanto na repressão. Podemos dizer até que é a porta de entrada da rede de proteção. Por que nós poderíamos falar assim? Porque depois da família é a escola o ambiente mais frequentado pela vítima, a criança e adolescente vítima de violência sexual, violência física, violência psicológica, qualquer tipo de violência ainda que moral. E lá com o educador, essa criança, esse adolescente estabelece uma relação de afetividade, de confiança e o educador pode identificar sinais na mudança de comportamento desse aluno que sejam indicativos de algum tipo de violência, seja física ou sexual ou psicológica. A programação conta com palestrantes com experiência de pesquisa e militância em diferentes estados da região amazônica, afetados por grandes obras. Essa conselheira tutelar de Altamira falou das situações encontradas aqui na região. Disse que é preciso que ações imediatas sejam tomadas para que não se registre o aumento no número de violência contra esse público. Amanda Ferreira veio de Manaus participar do seminário. Ela é representante do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e acredita que a rede de proteção às vítimas deve ser expandida. E que é preciso também garantir a ressocialização do agressor para que ele não venha cometer novos crimes. Mas não podemos esquecer do cuidado ou da recuperação do agressor, porque hoje a demanda vem crescendo absurdamente, violência sexual. Se a gente não tiver hoje uma política voltada para a recuperação desses autores, nós vamos ter muito homem preso, muitas pessoas presas, não só homem, porque hoje a violência acontece por homens e por mulheres também, né? Muitas pessoas presas que depois vão sair e que não tiveram nem recuperação, porque a gente sabe que hoje o sistema prisionário não recupera tanto assim. Então a gente precisa cuidar para que quando esse cidadão volta para a sociedade, eles possam voltar como cidadão de bem e que não façam outras crianças vítimas também. Estão abertas as inscrições para a oficina Cinema aos Vivos, Experiência em Live Cinema, que será ministrada na Casa das Artes aqui em Belém. A programação acontece nos dias 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 e 28 de setembro, das 15 às 20 horas. Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de setembro no portal da Fundação Cultural do Pará. A inscrição custa R$ 20. O curso será ministrado pelo cineasta Matheus Moura e o artista visual Lobinho. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará promove hoje uma conferência estadual de doação de órgãos e tecidos para transplante para abrir a campanha de conscientização sobre o tema. O evento é realizado em alusão ao dia 27 de setembro, quando se comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Na conferência serão debatidos os aspectos legais da doação de órgãos e os avanços dele aqui no Pará. A campanha vai divulgar informações com o objetivo de elevar os resultados da doação e transplantes de órgãos e tecidos no Estado do Pará. Começamos a contagem regressiva para o Sírio 2016 e, como já faz parte da programação Nazarena, foi divulgado esta semana a lista com as atrações do Sírio Musical. As noites de shows na Concha Acústica começam no Domingo do Sírio, com o cantor de adoração Tony Allison. Já na segunda-feira, quem se apresenta é a banda Anjos de Resgate, já conhecida por fazer parte anualmente da programação. Na terça, dia 11 de outubro, é a vez de Davidson Silva. E no dia seguinte, a música fica por conta da banda Dom. Na quinta-feira, dia 13, o cantor Dunga, conhecido por sua animação, é a atração da noite, enquanto a cantora Sueli Façanha faz show na sexta-feira. No dia 15, é a vez da banda Adoração e Vida se apresentar na Praça Santuário. A segunda semana de programação começa com a banda Missionário Shalom, no domingo 16. No dia 17, é a vez do cantor Paulinho de Sá. Dia 18 de outubro, uma apresentação dupla. A banda paraense Cristo Alegria e o cantor Johnny sobem ao palco. A cantora Aline Brasil faz show na quarta-feira, dia 19, e uma atração sempre esperada, a cantora Adriana, se apresenta no dia 20. Na sexta-feira, é o dia do show do sacerdote e cantor Padre Sidney. E no penúltimo dia de apresentações, pela primeira vez no sírio musical, a cantora Eliana Ribeiro. O encerramento da festividade Nazarena fica por conta do Canto das Ilhas e da banda da comunidade católica Shalom. Amanhã, ele completaria 75 anos. Uma vida marcada pela irreverência, pela alegria e pelo amor à arte. Walter Bandeira foi um dos mais completos artistas que o Pará teve. Uma exposição marca sua trajetória na arte. O trem sem destino Lá vai a vida girar Lá vai criança e destino Cidade toda girar Lá vai o trem sem destino No dia 31 de agosto de 1941 Nascia uma das grandes vozes do Pará Mas Walter Bandeira foi mais que cantor Trabalhou como locutor, pintor, ator, professor Era bacharel em filosofia e poliglota fluente em francês Este ano completaria 75 anos Em homenagem, familiares e amigos Lançaram o projeto Walter 75 Que prevê uma série de eventos ao longo deste semestre Entre eles, a exposição Walter Bandeira O canto das aquarelas Em cartaz no Museu da Universidade Federal do Pará Ao todo, estão expostas 60 aquarelas de temas variados Que mostram o lado delicado do cantor Que era uma verdadeira explosão nos palcos Uma parte das obras expostas está sobre a guarda do museu E outras podem ser adquiridas pelos visitantes Walter Bandeira chegou a produzir cerca de 200 pinturas Ao longo da vida Generoso, o artista presenteava os amigos com suas obras Mas a maioria nunca saiu de seu espaço de criação Lá vai criança e destino Cidade toda girar Lá vai o trem sem destino E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens Envie para o nosso WhatsApp O número é o 988023444 Se você quiser rever nossas reportagens Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá!